Esta é mais uma aula de reforço de história, desta vez o tema é a civilização romana. O que é a civilização romana? E todas as suas divisões. Agora as versões sobre a origem de Roma. A primeira é que após a destruição de Troia, Troiano e Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica. Já uma segunda versão é de que ela foi fundada por pastores que também se estabeleceram na região. E a terceira é que Roma teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, os gêmeos foram atirados às margens do rio Tibre, a mando do seu tio Amulio. Os historiadores afirmam que Roma é o resultado da mistura de três povos que habitaram a região da Península Itálica. Os gregos, os etruscos e os italiotas. Nesta região desenvolveram a agricultura e atividades pastores. Em pouco século, Roma transformou-se na maior cidade do mundo e capital de um império imenso. Agora, quanto às divisões, no período monarco, a sociedade romana estava estruturada em função da posse de terras. Os patrícios eram os aristocratas que pertenciam aos conjuntos de famílias nobres. Os clientes, pessoas pobres, livres ou estrangeiros e dependentes dos patrícios que lhe davam terras em troca de serviços. Os plebeus eram a classe mais numerosa. Não tinham direitos políticos nem de cidadania. Eram pobres e não podiam se casar com patrícios. E por fim, os escravos, que eram prisioneiros de guerras ou enjeitados quando crianças. Não podiam legalmente casar nem fazer testamentos. No período republicano, o Senado era o órgão máximo da república. Funcionava como órgão legislativo, cabendo-lhe decisões sobre guerra, paz e controle do orçamento público. Já os magistrados exerciam funções executivas e administrativas. Já os questores, que lutavam em postos, administravam o tesouro público. Os pretores eram juízes de questões familiares e sociais, com o tempo a exercer funções no exército. O Édice é administradores dos centros urbanos, os pontes encarregados dos cultos religiosos. Os censores, o censo da população e a contagem. A república gera o conflito entre patrícios e plebeus. As causas eram a distinção justa entre as duas categorias sociais. Os plebeus, além de excluídos da magistratura, eram proibidos do matrimônio patrício. Além disso, as dívidas contraídas pelos plebeus e a desumanidade dos criatores patrícios, que prendiam os pobres sem recursos para pagá-los com a escravidão, também foi um outro forte problema. Cansados das promessas do Senado, os plebeus então se retiram para o Monte Sagrado, com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar, os plebeus exigem e conseguem a nomeação de dois representantes no Senado, que foi conhecido como Tribunos da Plebe. O Tribunos da Plebe podiam propor leis e vetar aquelas contrárias aos interesses da plebe. A lei Canuléia permitia casamentos entre patrícios e plebeus. A lei Licínia Sextia proibia a escravidão por dívidas e acesso à terra pública. Entre 449 e 300 anos antes de Cristo, foram votadas leis que aboliram a escravidão e permitiram o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus. Já a organização política. O Senado conservou-se durante muito tempo na República. Era formado pelos chefes das principais famílias romanas. Sua influência aumentou de tal modo que no fim da República exercia praticamente todos os poderes. O consulado era encarregado do poder executivo. Era exercido por dois cônsulos eleitos pelos comícios centuriais pelo prazo de um ano. O ditador, em caso de perigo para a pátria, era nomeado um ditador por seis meses com poderes absolutos. O primeiro ditador humano foi título aércio em 498 anos antes de Cristo. Já a organização econômica baseava-se na agricultura e no comércio. Inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes e raramente carnes. Mas tarde tornou-se mais variada, com ovos, peixes, ostras e cogumelos. A comercialização de produtos era pelo mar Mediterrâneo. O império, então, focou em buscar as primeiras conquistas, principalmente devido à necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas. No mapa, você observa as regiões conquistadas pelo Império Romano, dominando boa parte da Europa, uma parte do Oriente Médio e também o norte da África. Agora falar do alto Império Romano, governo de Otávio e Augusto de 27 a.C. a 14 d.C. Consolidou-se no poder, obtendo apoio das camadas populares, promoveu uma política de construção de grandes obras públicas, desenvolvimento do comércio graças à Pax Romana, governo forte e centralizador. Era também marcado por arrecadação de impostos feitos pelo Estado, profissionalização do Exército Romano e instituição do cargo vitalício e não hereditário apenas, mas também por adoção. Neste período, a sociedade estava dividida em duas classes distintas. Os livres, cidadãos de Roma ou habitantes das províncias, divididos em três categorias, senatorial, equestre e plebeia. O senatorial tinha a fortuna superior a 1 milhão de sextércio, equestre com fortuna entre 400 mil e 1 milhão. Já plebeia era uma classe inferior. E tinha os escravos, menores em relação a outros períodos da história romana, mas era de prisioneiros de guerra ou também dos escravos hereditários. Com a morte de Augusto, mesmo com a estabilidade econômica do império, houve uma constante instabilidade política nos governos. A guarda pretoriana, reforçada para evitar atentados contra a vida dos governantes, acabou impondo e derrubando imperadores de forma violenta. Dentre eles tem Calígula, de 37 a 41 d.C. Nomeou seu cavalo como cônsul e foi assassinado pela guarda pretoriana, que o substituiu por Cláudio. Nero, então, foi proclamado imperador de Roma aos 17 anos. Mandou assassinar ou executar muitos de seus inimigos políticos, bem como sua mãe, pelas críticas que fazia a sua mãe. Foi acusado de ter incendiado Roma e moveu violenta perseguição aos cristãos que se recusavam a cultuá-lo. Foi deposto pelo exército revoltoso da Espanha que invadiram Roma, sendo morto por um escravo. Sua queda deu início a um conflito no qual cada exército da província e a guarda pretoriana quiseram transformar seu líder em um imperador. Entra, então, a dinastia Flávia, com Trajano. O Império Romano atingiu a sua máxima extensão territorial. Nascido na Espanha, no governo de Trajano, ampliou-se o número de senadores, incluindo representantes gregos e africanos. Em seguida, veio a dinastia dos Antoninos. Adriano e Antônio procuraram governar com base no direito divino oriental. Marco Aurélio voltou a governar com o Senado para evitar conflitos. Foi sucedido por seu filho Cômodo, que o matou para sucedê-lhe, após descobrir que o seu sucessor seria o general máximo. Ao centralismo da dinastia dos Antoninos, seguiram-se as transformações sociais e culturais dos Severos. As influências orientais, principalmente do Egito, eram acentuadas em Roma. O direito também se modificou, trazendo maior proteção aos órfãos e idosos, a humanização dos processos judiciais e a garantia da integridade física do cidadão, entre eles o direito civil, o direito estrangeiro e o direito natural. Juntos, formavam um direito público, quando as relações pessoais e familiares eram regulamentadas pelo direito privado. Entra então o governo de Diocleciano, que se tornou imperiador com o apoio das legiões. Transferiu a capital do império para Nicomédia, fraquecendo Roma. Temia os três perigos dessa cidade, o Senado, a plebe e as legiões. Instituiu a tetrarquia, composta de um Augusto e um César. Com a expansão da República Romana, paulatinamente foi surgindo o Império Romano. Durante os séculos III e IV a.C., a população sob o domínio de Roma alcançou o número de 60 milhões, tornando-se 25% da população mundial. A vida e a estrutura de Roma passaram por grandes mudanças, deixando de ser agrária e tornando-se mais comercial. Os povos conquistados ou foram escravizados ou passaram a pagar impostos para o Império. A expansão só aconteceu graças ao Exército, ponto forte da cultura romana. Bem organizado, o Exército, composto por voluntários e equipado fortemente, garantiu a conquista de todos os países em torno do Mar Mediterrâneo. À medida que o Império ia sendo conquistado, os romanos procuravam conservar o território e integrar os povos dominados em sua civilização, dando, em alguns casos, a cidadania romana. Deste modo, Roma acabou por abraçar a cultura de diversos povos e usá-la a favor de sua sociedade, agregando novos conhecimentos e otimizando as suas atividades cotidianas através do que foi aprendido com os conquistados. Pode-se afirmar que a cultura romana é uma cultura de síntese, agindo como uma peneira que selecionava costumes a serem incorporados em seu cotidiano. O latim foi adotado como a língua oficial do território romano. Uma vez que sua extensão era gigantesca, foi preciso uniformizar o idioma para que os diferentes povos que lá moravam pudessem se entender. Os gregos influenciaram bastante a cultura romana e o latim adotou algumas de suas palavras, pois as famílias romanas gostavam que seus filhos fossem educados por mestres gregos. O teatro em Roma teve seu início com representações religiosas e ao receber influência dos gregos, acabou tornando para si as famosas formas gregas da tragédia e da comédia. As peças retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano, além de criticar a sociedade da época. Eram gratuitas e faziam parte do entretenimento oferecido nos festivais públicos. O circo era uma das principais instalações, destinadas a corridas, espetáculos e representações que comemoravam os acontecimentos do império. Lá realizavam batalhas, corridas de cavalos e outras diversões. Apesar de copiar os estádios gregos, o circo possuía medidas bem maiores. No século I a.C., os anfiteatros começaram a surgir por todo o Império Romano. Eram cerca de 230 estabelecimentos, entre eles o famoso Coliseu. Nestas construções ovais, os gladiadores, que eram os prisioneiros de guerra ou escravos, enfrentavam animais ferozes até a morte. A arquitetura de Roma também deixou um importante legado no mundo, como, por exemplo, nos arquidutos e nas igrejas, que foram replicadas em outras regiões da Europa e até mesmo no Brasil. Já a literatura latina, o romano, se dá ao corpo de obras literais escritas em latim, que permaneceram até hoje como um duradouro legado da cultura da Roma Antiga. O latim foi tendo diversas variantes regionais. Mesmo muito tempo depois que o Império Romano do Ocidente já havia caído, a língua e a literatura latina continuaram a desempenhar um papel central na civilização europeia e ocidental. Com a expansão de Roma, a cidade se tornou o foco de todos os acontecimentos políticos e sociais atraindo a população. Desta forma, Roma ficou bastante povoada por todas as classes sociais, inclusive a classe pobre que via esperanças em fixar residência em Roma. Como o quantitativo de pessoas miseráveis crescia gradativamente, os dirigentes romanos precisavam encontrar uma maneira de impedir possíveis rebeliões que pudessem abalar a ordem pública. A política pão e circo, então, foi a maneira dos líderes romanos imporem um estilo de vida à população, conquistando seu apoio e mantendo desta forma a ordem e a disciplina. Consistia em ações assistencialistas que envolviam a distribuição de alimentos, como cereais, pães e cerveja, e a promoção de eventos gratuitos, circo, teatro e anfiteatro, para distrair e alegrar o povo, criando uma nuvem de fumaça que os impedia de enxergar os graves problemas sociais em Roma. O exército foi um grande responsável pela expansão territorial romana. Era organizado em legiões de 6 mil homens, vestia uma couraça de couro ou metal, capacete e escudo para se proteger. Ao dominar os territórios, os soldados permaneciam no local por longas temporadas, contribuindo grandemente para a romanização dos dominados. O exército romano desenvolveu uma técnica peculiar e muitas vezes infalível em suas batalhas. Os soldados se organizavam em três fileiras. Os mais jovens portavam uma lança e ficavam na fileira da frente. Os homens maduros ficavam na segunda fileira e levavam dardos. Na última fileira, perfilavam-se os mais experientes e atacavam apenas no final da batalha. Assim como outros aspectos da cultura, a religião em Roma sofre influências de outros povos, principalmente dos gregos. Havia cultos particulares realizados no interior das casas e cultos e festas públicas oferecidos às divindades. De base politeísta, o Estado romano propagava uma religião oficial que cultuava os seus antepassados, além de deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Aqui você observa a representação de alguns deuses romanos. E nesta lista, você observa os deuses de Roma, sua referência na Grécia e também a área que cada um protegia. Os copistas retratavam com fidelidade os traços de homens consagrados, assim como na Grécia. A estatuária romana se orientava pelo real, pela semelhança, e era oferecido como presente em comemorações de conquistas e grandes feitos. Desta forma, grandes políticos e líderes do exército eram esculpidos em buchos ou retratos de corpo inteiro para ficarem para a posteridade. Os estudos sobre a pintura romana são prejudicados por uma tragédia natural. A erupção do vulcão Vessúvio soterrou as obras de duas prósperas cidades romanas, Pompeia e Herculano. No entanto, arqueólogos estudam o que ficou sob a lava. Há ainda os afrescos, bastante representativos na pintura romana. Os gêneros mais representativos são as paisagens, retratos, pinturas populares e pinturas triunfais.